Ó, guys, estou entrando aqui na conta do meu irmão, meu irmão, que é prata 1 e não é zoeira. E, mano, essa é uma conta prata, realmente prata, velho. Olha a quantidade de vitórias. 127 vitórias e o meu irmão conseguiu estar prata 1. Não é conta, tipo, novíssima, não. Tem mais de 100 vitórias, velho. Vou abrir as caixas dele. Eu acabei de depositar 250 reais pra abrir as caixas dele aqui. E eu vou lá no csgo.net também tentar alguma skinzinha pra ele, mano. Coloquei 250 conto, ó. Coloquei 250 conto aqui na conta do meu irmão. Vamos ver se a gente consegue. Ele tem 17 caixas. Vamos ver se vai dar pra ganhar alguma coisinha legal. Começamos bem. E agora veio um... Olha que beleza! Próxima! Mano, eu literalmente estou invadindo a conta do meu irmão. Tá bom que foi ele que me passou o login e a senha dele, né? Invadir a conta do meu irmão e tô tentando ganhar uma faca, velho. Pra ele. Alguém aí gostaria de ser invadido dessa maneira? Meu Deus, eu acho que não vai ser aqui que a gente vai ter a faca, não, hein? O bagulho tá tenso, velho. Para... Mano, eu acho que alguém... Opa! Legal! Conseguimos uma AK legal pra ele, mano. Nunca que valeu os 250 reais que a gente acabou de colocar, mas... 500. Opa! Caralho, essa 12 é bonita, tá? Oito caixas dos champions aqui. Vai que a gente ganha um Jamie dourado. Essas skinzinhas que já tinha ali pra ele foi o que eu dei uma vez pra ele abrindo caixa mesmo. Eu nunca depositei na conta dele. Hoje vai ser a primeira vez. Jamie! Já vamos colar na AK dele aqui o Jamie, velho. O Jamie. Ó, mais um aqui, ó. Vai pra cá também, ó. Bom, guys, vamos pra onde realmente dá pra ganhar skin, velho. Lembrando, todos os depósitos feitos usando o cupom 40major que te dá 40% de bônus no depósito. E além disso, você também participa do sorteio mensal do mês de novembro. Usando o cupom 40major você participa do sorteio de 14 facas autotrônicas no valor de 36 mil reais. Então, pra participar, basta depositar no CSGO.net usando o cupom 40major e preencher o formulário que o link tá aí pra vocês. Vamos lá, guys. Começando, eu preciso de uma faca. Será que a gente consegue uma survival dessa com 2.97? Mano, o legal é que tá meio gordinha a tela e tá dando uma sensação esquisita. A tela tá meio esticadinha. 3. Tá, agora a gente vai ter que jogar 25%, velho. Fé em Deus. Que merda. Ai, caralho. Volta. 3.33. Reseta. Que merda. Deu merda de novo. Deu merda de novo. 28. Fé em Deus. Parou, caralho. Ganhamos uma survival case hardened pra ele, mano. Vamos lá. Agora vamos em busca de uma luva. Uma glove. Uma glove. Vamos com 3%. 3%. 3% já tá justo, velho. Primeira, segunda, terceira. E agora nós lança 26%. É isso, caralho. Conseguiu a luva também. Então já estamos no lucro. A gente depositou 200, pegamos aqui a faquinha de 146, que inclusive já chegou. Vale 850 reais. Backside bonito, velho. Esse azul concentrado playside meio merda. Backside bonito. E ganhamos também a luva, mano. Ganhamos a luva. Queremos uma alpe. Queremos uma alpe. De uns 40 dólares. Com 4% ela vem. Ai, caralho. 2%. Vamos. 3%. E agora a gente lança 29%. Ah, deu ruim, velho. Vamos numa alpe melhor. Numa headline. Headline. Bora. Vem, headlinezinha. Ai, por que beitas tanto? Vem. É nossa. É nossa. É nossa. É nossa. É nossa. Vamos. 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 Chegou. A luva. A luva. Chegou a luva. Mano. A luva. 400. A faca. 800. Já valeu a pena pra cá. Olha. Essa Hyper Beast aqui é do caralho, tá ligado? Tô sentindo que é agora, viu? Na próxima. Sentir errado, otário. Ah, essa porra dessa Nightmare aqui mesmo. Veja o que Deus quiser. Ai, beijo. God. Só porque essa merda, né? Se fosse a outra, não teria vindo. Eu falei que pegava ela e ainda sobrava pra uma Desert Eagle. Vamos ver. Print. Eu acho que a Eagle não vai dar não, velho. Mas a gente pode tentar aqui, ó. 21%. Que não vai dar o quê? Caralho, tu é um profeta ou algo do tipo? Porque você profitou mesmo. Você falou, é a porra da Nightmare e depois uma Desert Eagle. E veio as duas. Foda-se. Mano, no final das contas, deu bom pra caralho, né? 100, mais 37, mais 38. Porra, uma USP humilde. Uma Neonor. Será que com 3 dólares a gente ganha ela? Um 6 ganha. 6. Ganha nada. Caralho! Pode. Agora a gente precisa do quê? De uma Glock. Porra, a Neonor pra combinar seria legal, mas tá cara. Pega a visão. Uhul! Deu certo! Deu certo! A porra é que a gente não tá precisando dessas outras skins, tá ligado? A gente já tem M4. A gente já tem Eagle. A gente já tem... Porra, essa Tech N9 nem fudendo. Perdi a Glock. É, vai sem Glock mesmo. Vertigo com prata 1. Salve, Benz! Vou B, vou B. Meio, meio, meio. B, pra caralho. Gordinho feioso se matou. Começou! Mas isso aí não é prata 1, nem fuderam. Qual que é a patente de vocês? Prata 2. É, eu tô prata 1. Caiu ontem, velho. Mano, eu voltei a jogar, sei lá... Dois horas atrás eu tava prata 1. Prata 1 também, né? Tá foda. Se essa tá jogando nós tudo que é bom pra prata é foda. Mas eu acho que eu vou subir, mano. Vou focar até pegar a caracruzada aí. Depois eu dou uma parada. É isso. Mano, eu vou perder esse jogo. Eu tenho certeza, velho. Eu tenho certeza, né? Eu não tenho nem dúvida. Isso não é prata 1, velho. Isso não é prata 1. A Valve é sacana com os pratas. Os pratas merecem mais respeito, velho. Não é, não é prata, velho. Não tem... Não existe mais bobo no CS. Prata mandou eu parar de ruxar, velho. Esse punite aí, pô. Prata, mano. Os pratas tão bem demais. Isso não usou, velho. Porra, deve ser legal jogar tipo Dust 2 contra a prata, tá ligado? Foda-se. Vou dar um pau, né? Será que os caras começam a falar que eu liguei o programinha? Ah, e o Roberto me matou. É só pra pegar o meio ali, se vê. Eu vou jogar com ela também. 150 tiros não tem como errar, né? Meu irmão me deu. Ele me deu. Essa arma é muito ruim, velho. Só dá pra tirar gachado com ela. Ah, você não me avisou isso, mano. Eu vou ruxar meio que nem maluco. Aonde? Meio. Vou ruxar meio que nem maluco. Vai. Mano, mas sendo bem sincero, posso falar? Eu me surpreendi, velho. Os caras não são cotoco, tá ligado? Naquele sentido, tipo, porra, fazer os bagulhos todos escaralhados. O cara joga na moral, velho. Um bagulho que não tem é comunicação nessa porra mesmo. Só um cara que conversa comigo. Tá vendo, mano? Esses caras não são um horroroso. Mano, eu imaginei que eu ia pegar só molecadinha. Tá ligado? Aquela molecadinha, sei lá. Muito... É louco. Ué, ouro, pintão? Eu sou prata 4. Nossa, tô no prata 2 ainda. Não sou prata nem fudendo. O gordinho feioso. Pique duplo no meio. Ó, 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 ó. Quase. CT, CT. Que é outra? Que é outra? Que é outra? Grita que é outra, 300. Que é outra? Caralho, que é outra. Coloca só Dust 2 e Mireja aí pra nós jogar, que são os melhores. Eu só vou jogar essa aqui que eu vou ralar na meia-noite, mano. Ah, demorou. Vou fundo também. Aí, time, comunicação. Tem como aumentar? Tem como aumentar, me pegou, velho. Eu não sei vencer a longa. Boa, boa. Antigamente, tem que aumentar. Porça. Desculpa, desculpa. Desculpa, baixo pro alto. De quem me ajudei, não? Deixa eu estar aqui. Desculpa, tem. Tá bom. Meio, desculpa. Caralho. Tem fundo. Ai, agora tá ruim a ver uma namorada. Não entra no link que esses caras mandaram a Steam, não, velho. Mas caras tão roubando o conto. Caralho! O moleque mandou 10 link, mano. 10 link. Você clicou em algum deles? Lógico que não, tá louco. Tudo da Steam, cara. Tudo da Steam. Só que escrito em mandarim, mano. Esse cara bama um bagulho em mandarim, pra tu entender. Tu clica lá, é um bagulho que tu confirmando passar o bagulho brasileiro. Pô, deixa eu matar alguém, pelo amor de Deus. Meio. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Meio. Passou bem, ninguém fala. Toda uma estrutura de escamar os pratinhas, velho. Manda link em mandarim, os caralho. Ninja, 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 ninja. Que isso, cara? Ele não sabe. Oxi. Qual foi, cara? Cara, não tá ficando nervoso. Ai! Escuro baixo. Jogo sério, clã? Ou continuo jogando assim, foda-se? Carro 1. O time ficou tudo pra trás. Meu Deus do meu, que esses caras morrem, ó. Caralho, o maluco não morre, meu. Nossa senhora, nossa fila. Caralho, os caras não morrem, mano. Acaba com... Caralho, se eles fizerem mais dois pontos, acaba. É o último round, não botei arma pra jogar, velho. Até poderia dar vida. Só que quando eu pensei em dar vida, já tava tarde demais. Esse aqui não tá puro, pô. Moleque que me acertou não é smoke, velho. Dois mates. Dois, três mates. Três mates. Três mates, time. Ô, Gustavo, quanto vale essa conta sua aí? Ah, nem sei. Aquela deserto lá é mil contas. É sim. Caralho. É sério, pô. Moleque, você tem um PC gamer na sua... No seu inventário, então tá ligado, né? Não é tudo isso, não. É lógico que é. Só a faca é mais que 1.200, eu acho. Não, não. Para trás tudo... Guaranda, menos 80. Não, ela tá desgastada. Deve ser hoje 250. Ah! Um duzentos mil aí, ó. Porra, que banguei, hein? Errei, errei. Esqueci de pular. É, algum cara do outro lado sabe o que fez o quê? Ele tá vendo que nós jogando, pegou o nosso nick e foi lá na outra conta dele, que ele dá golpe, tá ligado? Aham. Vou pro meu PUBG mesmo, essa porra. PUBG é fera. Esse jogo tá quebrado, mano. Olha o Gustavo. Tá dançando no meio. Eu tinha uma AK de... Eu tinha uma faca de 400, né? Vendi pra abrir caixa, mas no meu inventário ficou valendo nem 50 pila. A Valp não é normal, mas é padrão. Mano, eu nunca ganho mais em... Tipo assim, um valor alto, sabe? Vamos tudo no meio. Cruz baixo baixo. Cruz baixo baixo. Mano, o cara me deu na smoke, velho. Porra, vou ter que dar a vida aqui, velho. Porra, né, mano? Melhor do que perder. Falei, caralho. Tem que esperar uma calma, não é certa, né? Tem lá em cima a minha ave. Falei. Caralho, mano. Vocês querem que o nome dela é tudo japonês, velho. Vai, time. Vocês conseguem. Depunto, depunto. Boa. Boa, time. Barada. Tem carro e tem CT. Tem carro e tem CT. Ah, ajuda aí, velho. Dois screwbugs. Mais um, mais um. Boa, boa. Barca na mão. Vai logo, vai logo. Ai, fodeu. Caralho, dei a vida, mano. Mas não deu, não. Caralho, ele ganhou. God. Caralho, ele ganhou, velho. Miado, remiado, não sei o que. Sei, barada, barada. Boa, boa, cara. É isso? Pode, time. Foi isso. Consegui um inventário maneiro pro meu irmão. Acho que ele vai pirar. Eu achei bem foda. Depois, amanhã, talvez, a gente consiga o resto, tá ligado? Vamos, mano, vamos terminar o inventário dele amanhã. Na moral, uma Glock, uma P2000, uma Beretta. Massa demais. Amanhã a gente termina o inventário dele. CSGO.net, cupom 40 major naquele jeitão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho